Olá povo, bom dia, você que está aí do outro lado, são 10 horas e 51 minutos, o programa da comunidade está começando, já começando com muita alegria, com muita felicidade para você que está aí do outro lado, com muitas informações e os nossos telefones já ligadinhos para atender a sua ligação, 3307-3951 e 3307-3952. Eu quero mandar um beijo especial para o meu querido Abacuque Val, cardiologista, show de bola, amigo do meu coração, que fez aniversário ontem, parabéns pelos seus 25 anos, viu Abacuque, um grande beijo para você e que você fique muito tempo ainda com a minha queridíssima amiga Mariana Tapajós, tá? Um beijo para você. Nosso WhatsApp também está ligado, é o 98116-3529, 98116-3529. Estamos aqui após trazendo muitas informações para você e discutindo assuntos aí que a gente traz, que foram aí objeto de grande crítica, de grande comentário nos nossos jornais aí locais, notícia nacional e internacional. A gente vai falar um pouquinho com você sobre a questão do Marco Asher, o nosso filho de Amazônia de Netos, amazonense que está aqui, você está conferindo aí as imagens dele, que acabou sendo executado a uma hora da tarde do sábado, horário local, horário aqui de Manaus, né? Muitas especulações, pedidos de clemência e a nossa, o nosso assessor da presidência, lá na Indonésia, acabou mencionando várias vezes que o relacionamento aí do Brasil com a Indonésia ficou extremamente abalado, porque a presidente pediu, o Lula também havia pedido na época em que ele era presidente, várias vezes clemência para poder livrar o Marco Asher dessa execução. Ele foi condenado em 2004 e acabou sendo efetivada a execução dele no sábado a uma hora da tarde. E aí a gente abre uma série de discussões aí, que a gente não pode deixar de conversar com você, que está aí do outro lado, né? Sobre essa questão dessas leis e tudo, dessas leis rigorosas, principalmente com relação ao tráfico de drogas e principalmente com relação à situação específica do Marco Asher, que morava, inclusive, era fluente no idioma da Indonésia e já morava lá há muito tempo. E, segundo informações e especulações aí que a gente obteve aí nas nossas mídias sociais aí, nossos veículos de comunicação, já era traficante há muito tempo. Então, essa era uma discussão que estava sendo latente aí com todo mundo, todo mundo estava discutindo muito, ah, mataram, ninguém teve clemência, todo mundo merecia uma segunda chance. O Marco Asher, ele se declarava traficante, e era traficante há 25 anos, segundo algumas informações que nós obtivemos. Então, ele teve várias chances de sair dessa vida, como a gente sempre discute aqui. Todo mundo sabe que quando a gente conversa aqui, a minha opinião, a opinião do Amaral Augusto, sempre é pelos direitos humanos, até porque eu tenho formação e sempre brinco pelos direitos humanos. E sempre acho que as pessoas que hoje cometem crime e de repente estão enveredadas nesse mundo aí, elas vieram de um mundo, vieram de uma família em que elas não tiveram oportunidade. Então, eu acho que as pessoas merecem e têm chances, sim, de mudar o seu caminho, desde que elas queiram. E, infelizmente, para a situação do Marco Asher, ele teve várias oportunidades e acabou que foi executado por fuzilamento. Sabia quais eram as leis da Indonésia, sabia o risco que ele estava correndo, levando drogas para aquele país. Tinha conhecimento de tudo isso, até porque, inclusive, tem um outro brasileiro que também corre o risco de ser aí, que também já está com a sentença dele decretada, né? E também foi pego levando droga dentro da prancha. No caso do Marco Asher, ele foi pego levando 13 quilos de cocaína dentro dos tubos de asa delta, que era o esporte que ele praticava. No Rio de Janeiro, ele era carioca, filho, neto de amazonense, mas ele morava no Rio de Janeiro e já praticava esse esporte lá. E acabou indo para a Indonésia e praticando o esporte lá e levou a droga dentro dos tubos da asa delta. O outro brasileiro, que se eu não me engano é um paranaense, de nome Rodrigo, se eu não me engano é isso, ele levou dentro de prancha de surf, né? E levou droga também dentro da prancha. Então a gente veio aqui conversar com você que está aí do outro lado, discutir esse assunto, porque foi um assunto extremamente aí que chamou a atenção de todo mundo, principalmente a nossa atenção, já que ele é neto de amazonense e reacende essa discussão com relação ao tráfico de drogas, com relação à exigência de leis mais rigorosas e com relação à autonomia dos países. Que esse negócio de ter que ser abalado o trato com a Indonésia, do Brasil, eu sou completamente contra isso. Acho que ele assumiu o risco, o risco era dele e é muito ousadia a nossa querer que as leis sejam mudadas e que as pessoas, os nossos nacionais sejam tratadas de forma diferente, das quais os próprios moradores, cidadãos e cidadãos da Indonésia são tratados. Porque lá o cabra que nasce da Indonésia, ele é executado também, se ele é traficante de drogas. Aí o cabra que nasce da Indonésia, ele pode ser executado e os nossos brasileiros que vão para lá, traficando, sabendo quais são as regras, não são executados. Então acho que tudo isso precisa ser levantado, sou contra a pena de morte, é importante eu dizer isso aqui, sou contra, acho que só quem tem a autoridade de tirar a vida de uma pessoa é Deus. Nós, seres humanos, não temos essa autoridade, mas acho que tem gente que não merece viver em sociedade porque não tem condições de viver em sociedade. Então sou favorável à prisão perpétua, sim. Isso aí é minha opinião, sou técnica jurídica, sei que estou com as suas opiniões que tenho, essa é minha opinião formada porque tem gente que é tão problemática e tão perturbada que nessa vida não vai ficar boa. Nessa vida não vai ficar boa. Mas enfim, isso a gente está trazendo aqui a discussão para conversar com você aí do outro lado, que acho que o Marco Archer teve sim chance, teve chance, mas tem um momento em que o estrago é tão grande e as mortes que ele causa por causa do tráfico de drogas é tão grande que acaba a chance dele e o próprio destino, a própria vida, as leis naturais acabam levando ele para um caminho que foi o que aconteceu. Ele teve 25 anos para pensar em sair dessa vida e não saiu. Então o resultado foi esse. Para poder ele acabar, parar de matar vidas, de tirar as vidas das pessoas com o tráfico de drogas, porque é isso que o tráfico de drogas faz, ele acabou sendo executado no sábado a uma hora da tarde. Ele vai ser cremado, já foi cremado, e as cinzas dele estão sendo trazidas pela tia dele, a Maria de Lourdes, que é amazonense, que foi lá para a Indonésia acompanhar a execução dele, conversou com ele antes da execução, teve aí os últimos momentos com o Marco, ficou muito abalado, ele próprio estava muito abalado. Então a gente traz aí essas informações para você, que as cinzas dele estão sendo trazidas para o Amazonas e infelizmente ele foi aí o primeiro brasileiro condenado à pena de morte. Queríamos estar nesse ranking? Não, não queríamos. A gente queria, francamente, nunca estar num ranking como esse. Mas infelizmente nós já estamos nesse ranking, foi o primeiro brasileiro executado por tráfico de drogas. A gente reacende a discussão sobre a lei de torpecentes, que deveria ser sim um pouco mais rigorosa, deveria se exigir um pouco mais esse trabalho conjunto da polícia civil, com a polícia militar e com o nosso sistema judiciário, para que tudo andasse dentro da normalidade, tudo ficasse de uma forma em que os traficantes fossem cobrados com bastante exigência e que essa lei fosse uma lei bem pesada. Bem pesada. Não tão pesada quanto a da Indonésia, porque mais uma vez reafirmo, sou contra a pena de morte. Mas acho que tem gente que estraga tanto a família, que não merece mais viver na sociedade. E essa pessoa, é aí que essa lei deveria ser revista. Que é casos, por exemplo, como o do bandido da Luz Vermelha, que ficou 30 anos preso, foi condenado há mais de 100 anos, se eu não me engano, por causa dos estupros e assassinatos que ele cometeu, ficou 30 anos preso e em um mês acabou sendo morto. Porque não teve mais condições de viver em sociedade, ele saiu, que como a gente não tem prisão perpétua, ninguém fica aí mais do que 30 anos preso, segundo o nosso código penal, ele acabou sendo solto. O Marco Archer não tinha pais vivos, os pais já haviam falecido, mas o outro paranaense, o Rodrigo, tem pais. E os pais, uma hora dessas, estão sofridos, porque o filho enveredou pelo tráfico de drogas. Trazemos essa notícia, trazemos essa discussão aqui em pauta para alertar as pessoas que ainda vivem com o tráfico de drogas, que sobrevivem com o tráfico de drogas. Se tem algum amor por pai e mãe, vivos ou não, saiam dessa vida. É melhor viver com salário mínimo do que viver nessa bandidagem. 11 horas, você que está aí do outro lado, estamos aqui conversando com você e falando do nosso agora impresso agora, né? Vamos falar do nosso agora impresso, número 998, está aqui, que a gente traz para você. Vou jogar aqui na 1 para poder pegar o detalhe. A gente traz aí, ó, industriário encontrado nu e estrangulado dentro de casa. A gente vai trazer essa notícia para você que está aí do outro lado também, com mais detalhe. E o agora impresso dessa segunda-feira, lembre você, hoje é dia 19 de janeiro, está na hora de achar o emprego. E no caderno de empregos do agora impresso, você encontra 440 oportunidades. Não precisa pedir emprego para ninguém. Vai lá ler o caderno de emprego, com certeza absoluta, deve ter um aí que se encaixa no seu perfil, né? Se você não tem perfil que se encaixa aí, vou mudar um pouquinho o perfil para poder se adaptar ao emprego que está livre, para depois você exigir. É assim que funciona, tá? O nosso agora impresso está em mais de 800 pontos de venda espalhados por toda a cidade, 25 centavos só. E tudo o que te interessa está aqui. Tem o nosso portal em tempo ainda. Dá para falar do portal, diretor? Vamos embora falar do nosso portal em tempo. Você está aí. Olha aqui, olha aqui. Está aqui do meu lado. Você encontra todas as notícias aí do fim de semana, as notícias de hoje, além de todas as edições do Amazonas em Tempo, que está subindo ali, e as edições anteriores também do nosso agora impresso. Além de todos os nossos VTs, nossos jornais, o Jornal em Tempo e também o Agora. O diretor está clicando aí para você acompanhar aí o jornal. Olha, esse jornal, deixa eu ver qual foi o jornal de sábado, com a Roberta Cunha, que apresentou aí, que foi o A515. Você acompanha aí todos os nossos jornais anteriores, e o de hoje também. Logo mais aí, depois que ele for para o ar, vai estar disponibilizado lá. E o nosso Agora também. Você que está querendo matar a saudade do Amaral Augusto, que está de férias, pode acessar também o Agora dos Outros Dias lá, que vai estar lá já esperando por você. Se você perdeu alguma matéria, fez alguma coisa, também pode aí acompanhar o Agora. 11 horas e um minutinho. Olha só você que está aí dentro. Irmãos espancados até a morte dentro da cadeia. Olha só que notícia é essa. E ainda, policial militar assassinado em mesa de baixo, que não é de hoje não. É de hoje, diretor, essa nossa escalada? É, olha aqui, passagem de ônibus foi para R$ 3,00. Ontem começou já, viu? Ontem já começou a viger. A R$ 3,00 a passagem de ônibus. Prestem atenção, saiu de R$ 2,75, foi para R$ 3,00. E o aumento foi aí em agosto de 2011. É isso? Olha aí. Então, não se aumentava desde agosto de 2011. A gente traz também as matrículas das escolas. Hoje a cidade amanheceu em polvorosa, com filas. E a história toda, as matrículas das histórias públicas, das escolas públicas da capital, começaram hoje, tá? Todo mundo desesperado para tentar conseguir a vaga do seu filho. E ainda, dá tempo. E olha só, gente, você que está aí do outro lado, a Polícia Civil de Quari pede a prisão temporária de 17 pessoas envolvidas nos protestos que aconteceram na semana passada no município. Preste atenção, você que achou que ia ficar por isso mesmo, quebrou o veículo aí do ex-prefeito, quebrou a casa dos familiares, achou que ia ficar por isso mesmo, não ficou não, viu? E ainda, a gente vai trazer para você assaltantes que são mortos por cliente depois de tentar assaltar panificadora na zona centro-oeste da capital. Infelizmente, para esses dois que tentaram roubar aqui essa panificadora, o mundo se acabou para eles. Agora, só uma outra vida. A gente também vai trazer para você ventania. Paraquedistas caem em cima de uma árvore. Ele ficou preso aí e os corpos de bombeiros precisaram ser chamados para resgatá-lo. Olha só que situação. Eles acabaram, não foi só isso não, viu? Vários paraquedistas acabaram saltando ali no aeroclube e eles foram arrastados ali para a avenida Darcy Vargas, espalhados ali. Muitos deles acabaram aterrissando aí fora do seu local onde eles planejavam por causa da tempestade que caiu na cidade aí no fim de semana. E além de tudo isso, olha só minha gente, tem segredo do cofre hoje. Sabe aquela caderneta que está lá na cômoda? Largada lá com todas as dicas do diretor? Resgate-a hoje. Porque hoje tem segredo do cofre, a gente tem um tablet ainda aí dentro para ser sorteado, hein? Para você descobrir o segredo e tirar isso que esse tablet tem de dentro. Ele já está criando mosca lá dentro. Vamos acertar hoje esse segredo, hein? Fique ligado porque o agora desta segunda-feira já está no ar. E aí